A conexão entre irmãos gêmeos é algo além da compreensão humana. Além de dividirem o mesmo nome e a mesma história, dividem também a mesma paixão pelo esporte. Este é o caso de Natale e Nicole Cruz, atletas do salto ornamental brasileiro, representantes do Brasil no Rio 2016. A sensação de superar medos e limites foi decisiva na escolha de Natale e Nicole. A rotina é dura, são 8 horas de treino por dia. Além da piscina, as gêmeas passam grande parte do tempo na musculação. Segundo o preparador físico delas, Carlos Alexandre Assis, os treinos na academia são fundamentais para o condicionamento delas. A preparação das meninas, apesar de ser um esporte aquático, a maior parte é feita fora da água. A gente tem um trabalho físico sendo feito de força, potência, tem flexibilidade para fazer. E além do trabalho dos educativos, dos saltos, sendo feito fora da água, com uma encama elástica, exige uma... para fazer a preparação dos saltos, tem que ser feito... eles fazem fora. E a prática, a execução desses saltos, a gente passa a fazer na água. Saltar. É isso que as duas fazem a maior parte do tempo. Saltando juntas ou separadas, Natale e Nicole são cúmplices e procuram tirar coisas boas ao competirem uma com a outra. A gente torce para que cada uma faça o seu melhor, né? Porque a gente vê a luta, o treinamento. Assim como eu treino, ela também treina. Então, assim, a gente torce para que cada uma consiga fazer o seu melhor. E vence quem tiver o melhor desempenho. Na busca pela perfeição nos saltos sincronizados, a semelhança entre as duas ajuda. O fato de serem irmãs gêmeas só facilita. Além das mesmas metas e objetivos, a cumplicidade é a chave. Eu acho que na piscina ajuda pelo fato de ser bem parecida. E no salto sincronizado, isso conta muito, né? Assim, claro que existe a técnica, que a gente tem que fazer o salto parecido, porque senão não adianta nada ser gêmea. Mas eu acho que, além disso, o fato de a gente conhecer bem uma outra, né? E incentivar, né? E dar apoio quando precisa. Eu acho que isso é muito interessante também. E ajuda bastante. Tchau, tchau.